Aroldo Maciel Muito grato pelos ensinamentos do Samir, ter crescido enormemente com as suas salvas palavras. Obrigado, ótimo, excelente. Poderia dizer se há alguma predestinação de algumas almas se perderem em razão de não atingir o mínimo necessário para a visão beatífica? Então, olha, esse problema da predestinação do livre-arbítrio é inevitavelmente colocado de maneira errada. Porque se Deus é onissapiente, Ele já sabe tudo o que vai acontecer e, portanto, aquilo que nós estamos pensando ou fazendo não tem a mais mínima importância. Você esquece que Deus não está só pensando lá no céu, mas Ele também está pensando em você. Você tem a ação do Espírito Santo em você, portanto, você é parte do processo divino. Não é assim um Deus que está lá e você que está aqui. Não, Deus está lá, mas também está aqui. É o que diz São Paulo Apóstolo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Portanto, você é parte desta onissapiência divina. Sem ela, você não existe, você não pensa. Portanto, é como se você fosse uma célula do cérebro divino. A imagem é muito ruim, mas desculpe, é o que me ocorreu no momento. Portanto, vamos dizer, se Deus não fosse capaz de criar criaturas que têm alguma liberdade e que, portanto, participam da própria liberdade divina, então Ele seria realmente só um demiurgo no sentido platônico da coisa. Ele seria só um executor material. Então, acontece que você participa da liberdade divina já nesta vida. Porque Deus, Ele tem o conhecimento de tudo, mas Ele não está predeterminado a nada, Ele tem a liberdade. Por exemplo, quando... Pergunto ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando será o fim do mundo? Ele diz, eu não sei, só Deus Pai sabe. Opa, espera aí. Mas Jesus Cristo não é o Logos, Ele não é a inteligência divina? Ele não é a razão divina? Então, isso significa que o fim do mundo não é uma coisa que esteja predeterminada na razão divina, mas é uma decisão livre da vontade divina que é representada por Deus Pai. Deus Pai é a onipotência. Deus Filho é a razão divina. Então, quer dizer, não há uma razão predeterminada para o mundo terminar neste momento ou naquele momento. Isso é uma livre decisão de Deus Pai. Então, porém, desta liberdade, nós participamos, nós não estamos separados totalmente dela. Claro que nós participamos em escala infinitesimal, quase nula, mas não totalmente nula. Está certo? Portanto, se você estivesse totalmente predeterminado, isso significa que Deus não conseguiu infundir em você nada da liberdade dEle. Então, Ele fez você apenas como uma coisa. Então, Ele seria um demiurgo e não o Deus criador. Não sei se ficou clara a explicação. Quer dizer, Deus cria entes livres porque eles participam da liberdade dEle, assim como participam da razão dEle. Então, justamente por isso, existe em nós essa tensão permanente entre o determinismo e o livre-arbítrio. Nós temos as duas coisas. Então, se não estivesse nada predeterminado para nós, nós teríamos a liberdade divina integral. Mas se não tivéssemos liberdade divina nenhuma e estivesse tudo predeterminado, isso significa que Deus nos fez apenas como coisas. não como entes que participam da sua liberdade. Portanto, esse problema não pode ter solução. Por quê? Porque a existência humana é uma tensão entre determinismo e o livre-arbítrio. E as pessoas que procuram resolver o enigma são só motos que elas não entenderam o próprio enigma. O enigma somos nós. Essa tensão é a natureza humana. Então, isso não é uma questão que possa ser colocada abstratamente fora de mim. Aqui existe o determinismo e aqui existe o livre-arbítrio e eu tenho que resolver isso aqui teoricamente. Eu não posso resolver isso teoricamente porque essa questão me envolve. Eu estou lá. Então, esse problema só pode ser resolvido não na esfera da discussão teórica, mas na esfera da autoconsciência. Por exemplo, nós podemos facilmente identificar numa situação qualquer quais são os elementos que já estão predeterminados e quais são os elementos que nós vamos introduzir na situação por criação nossa. Na prática, você percebe isso. E este é o único método para tratar deste problema. Quer dizer, não pode ser fazer discussões acadêmicas, discussões abstratas, tipo lógica, escola analítica, filosofia analítica para resolver isso aí. Isso é uma estupidez fora do comum. Isso não é um problema que possa ser colocado fora de nós. Se eu pudesse, eu mesmo, resolver teoricamente o problema de determinismo e livre-arbítrio, está certo? Então, eu teria que me colocar totalmente fora e acima do problema, está certo? Porém, como quem criou o determinismo e livre-arbítrio foi Deus, eu teria que me colocar acima do próprio Deus para resolver isso aí. Evidentemente, é impossível. Porém, na medida em que eu entendo como um problema de autoconsciência, o problema é que está sendo vivido na prática, na esfera da ação, agora mesmo, então, eu posso identificar o coeficiente de determinar o meu livre-arbítrio que existe em cada situação e em cada ação humana, está certo? Na medida em que, dentro de um quadro pré-determinado, eu exerço a minha ação e modifico este quadro introduzindo nele elementos que não estavam lá. Está entendendo? Cada vez que você faz uma escolha, você faz isso. A escolha não está pré-determinada, mas o quadro no qual você faz a escolha está. Quer dizer, você escolhe, mas escolhe entre elementos que já estão dados e que você não pode modificar. Está certo?